Música Meus irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Tiago Salles e nós estamos aqui iniciando o programa Conexão Teológica, que é o novo programa que está inserido na grade da ADEC-TV. Então você está sendo convidado a participar conosco desses programas, que será certamente uma benção para a sua vida. A ideia desse programa é que nós falemos sobre teologia, mas que nós conversemos sobre teologia de uma maneira bem simples e leve para que você possa entender. Então para que você passe a ser um amante da teologia, descubra o que é teologia e a importância da teologia para nós cristãos. E para isso eu tenho algumas pessoas aqui muito especiais que juntamente comigo estarão debatendo esse assunto. Então você é o nosso convidado e eu gostaria que essas pessoas que estão juntamente comigo aqui se apresentassem, começando pelo pastor Adriano. Olá, eu sou o pastor Adriano Valadares. Estamos fazendo parte do programa Conexão Teológica. Como disse aqui o Tiago, a nossa intenção através do programa é facilitar e tornar a teologia bem simples para que vocês possam entender e também passar a amar de uma forma bem especial a teologia. Lembrando que nós estaremos aqui falando sobre uma teologia no prisma da nossa denominação que é a Assembleia de Deus. Então vem com a gente, porque a partir de agora você vai ter aí o programa Conexão Teológica. Isso aí, muito bem. Também nós temos aqui a participação de alguém que já é bastante conhecido, você que assiste a DEC TV, que é o nosso irmão Joás Inácio. Olá, prazer de novo estar com vocês. Não sei se é tão bastante conhecido assim, mas se vocês ainda não nos conhecem, eu sou Joás, eu sou professor aqui da Escola Dominical, da DEC, da Assembleia de Deus em Caratinga, com muita honra, um eterno aprendiz de teologia. Sou interessado por teologia desde que eu me entendo por gente. e é uma honra estar nesse programa participando e quem sabe, talvez, contribuir com alguma coisa, algum conhecimento teológico para você que está assistindo aí. Muito bem, irmãos. Com base nisso, nós perguntamos algumas pessoas se elas entendem ou o que elas pensam sobre teologia e com base nisso nós vamos à primeira participação. A pergunta que me foi feita é se eu sei o que é teologia. Pois bem, teologia o que eu sei é que estuda Deus, estudo sobre Deus, teodeoslogia é estudo. Mas dizer, eu sei tudo sobre teologia? Não. Eu acho que alguém sabe tudo sobre teologia, eu afirmo com toda certeza que ninguém sabe tudo sobre teologia. Nem o maior teólogo renomado do mundo pode afirmar que sabe tudo sobre teologia, porque teologia é o estudo sobre Deus. Deus, um ser que é incompreensível à racionalidade humana. Então, a partir do momento que o humano começa a compreender Deus, Deus deixaria de ser Deus, porque seus atos, seus atributos são imensuráveis perante o raciocínio do ser humano que é ilimitado. Então, essa é a minha resposta. Um abraço. Muito bem, meus irmãos. Você acabou de ver um comentário do Jean Marques sobre aquilo que ele pensa sobre teologia e eu quero pedir a participação do pastor Adriano para ele poder fazer um comentário sobre o que é teologia. Muito bem. Ouvimos a definição do nosso entrevistado e foi uma definição bem interessante, simplificada. Não tem como a gente fugir muito daquilo que ele falou mesmo. Mas eu gostaria de fazer ênfase em algumas palavras como ele se posicionou, que a questão de compreendermos Deus na sua totalidade é impossível. Então, eu gostaria só de complementar com uma definição que eu gosto muito a respeito de teologia de um teólogo holandês, doutor em teologia, o nome é Abraham Kuyper, e ele define que é impossível nós, como teologia, estudar Deus. se estuda aquilo que você consegue colocar debaixo de um microscópio, Deus jamais. Então, ele define teologia como sendo o estudo daquilo que Deus quis revelar de si mesmo, que é as Escrituras. Então, ou seja, não muda o sentido. É o estudo de Deus, mas, na verdade, é o estudo da revelação de Deus, que é as Escrituras. Exatamente, muito boa definição. Joás? Muito bacana, né? Tanto Kuyper quanto o entrevistado aí, Jean, definiram muito bem Deus, seria possível estudar Deus? Talvez sim, mas até que ponto? É possível, é possível estudar sobre Deus, estudar sobre a pessoa de Deus. Mas até que ponto vai essa possibilidade? Se Deus é tão grande, se Deus é tão incomensurável, se Deus é esse ser tão longe da nossa compreensão, como seria possível estudar Deus? Então, teologia, que seria a investigação de Deus, o estudo de Deus, etimologicamente tem essa definição, investigação de Deus, estudo de Deus. Mas se esse Deus é tão incompreensível, como chegar a essa investigação? Por onde a gente começa para investigar essa pessoa de Deus? A gente pode começar justamente por aquilo que Ele revelou sobre si mesmo. Deus é, sim, um ser incompreensível. É incompreensível. Mas até que ponto? Ele não é totalmente incompreensível. Tem características, fatos da sua natureza, coisas próprias dEle mesmo, que Ele próprio revelou para a humanidade. E aí a gente vai para essas fontes de investigação. A teologia vai delimitar essas fontes, vai se debruçar sobre essa investigação para trazer a público quem é esse Deus que está sendo investigado. O problema é quando alguém quer ir além do que Ele revelou. Aí é problema. Então, é por isso que a teologia é o estudo daquilo que Ele, Deus, quis se revelar. É o que está nas Escrituras. E a gente sabe que, às vezes, há pessoas que querem ir além. Aí vem as especulações, vem as heresias, e o negócio fica complicado a partir daí. Então, se a gente partir do pressuposto, por exemplo, que teologia é o estudo sobre aquilo que Deus se permitiu revelar, é sobre nós, então algumas questões para a gente não terão resposta, mesmo teologicamente? Olha, eu creio que dentro da revelação em si, tudo tem resposta. O problema é quando... Porque o ser humano é muito curioso. E sempre quer ir além daquilo que está escrito. Agora, eu creio que dentro do que está escrito, sempre tem uma resposta. O Senhor nos deu esse privilégio. Então, dentro da Escritura, nós conhecemos aquilo que Ele quis se revelar. Só que Ele é muito maior do que isso. Ele é mais... Inclusive, eu sempre costumo, quando eu estou ensinando, pregando, ensinando na igreja, às terças-feiras, nós vamos passar uma eternidade ao lado do Senhor e vamos descobrindo, durante toda a eternidade, coisas novas a respeito do nosso Deus. Então, para a gente concluir o nosso bloco, se a gente for definir, então, para facilitar o entendimento de você que nos ouve em casa, teologia, a gente pode definir que teologia é o estudo sobre Deus, mas é o estudo daquilo que Deus se permitiu revelar, partindo da ideia que nós, seres humanos, não podemos compreender Deus na sua totalidade. Então, teologia é isso. É um estudo sobre Deus, mas com base naquilo que Deus se permitiu revelar. Então, essa é a nossa ideia com esse programa, e a nossa ideia com essa definição sobre teologia, para que você entenda e passe a poder se interessar por esse estudo. Então, nós caminharemos por aqui, ainda mais no próximo bloco, trazendo aí a questão sobre como que a teologia pode, por exemplo, melhorar a nossa vida em sociedade, melhorar a nossa vida na igreja, como que a teologia, ela influencia nossas tomadas de decisão, seja ela em qualquer ramo que nós tivermos. Então, no próximo bloco, nós estaremos trazendo essas questões, e mais algumas participações através de vídeos também. Então, fique com a gente, que já já a gente volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, Um Legado de Fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Uma boa teologia, para mim, é aquela que não está a serviço apenas de si mesma. Produzir conhecimento científico, técnico, gerar conteúdo técnico. Não, a boa teologia, para mim, ela está a serviço do próximo. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, que o objetivo é que não sejamos mais como crianças inconstantes levadas pelo erro, mas que cresçamos naquele que é o cabeça Cristo em verdade, esclarecimento, conhecimento e em caridade, em amor. Para o quê? Para o aperfeiçoamento um dos outros, para a edificação um dos outros, em amor. Então, uma boa teologia, para mim, é a que serve ao próximo, que produz um impacto positivo na sua igreja, na sua comunidade e, por fim, na sociedade. O propósito final de toda a boa teologia é transformar a sociedade em amor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Conexão Teológica. Você acabou de assistir o vídeo feito aí pela irmã Denise, falando sobre a importância da teologia na comunidade, aquilo que ela entende por uma boa teologia. Então, a pergunta que nos surge é essa, professor Joás. Existe uma má teologia? Claro. se tem uma boa teologia que, além dessa que ela citou, a teologia que está a serviço do próximo, a boa teologia é a que melhor explica a realidade de Deus, a verdade sobre o próprio Deus. Então, existe a boa teologia, assim como existe a má teologia. Então, se a boa teologia diz a verdade sobre Deus, a má teologia é o contrário disso. Ela revela um Deus confuso. Ela mostra um Deus que talvez pense de um jeito em um determinado tempo, depois muda de pensamento. Egoísta. É um Deus tirano, egoísta e coisas desse tipo. Então, essa não é a verdade sobre Deus. Então, a gente tem que voltar os nossos olhos para a boa teologia. E a boa teologia é aquela que revela a verdade de Deus e ela é mais facilmente encontrada na Escritura Sagrada, que é a maior revelação desse Deus que a teologia investiga, a Escritura Sagrada. Não tem uma revelação mais precisa, mais clara, mais coesa, mais concisa do que a própria Escritura. Lá no primeiro capítulo do livro da Carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai falar que a maior revelação de Deus está no Filho. E o evangelista João, por exemplo, diz que o Filho é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra de Deus, a voz de Deus audível claramente para a humanidade. É o Filho de Deus. A gente pode afirmar que a teologia, toda a teologia, ela tem como conteúdo a pessoa de Jesus Cristo. Ela passa pela pessoa. A melhor definição de Deus é Jesus. Claro. Partindo do princípio, da definição do primeiro bloco que nós falamos, a questão do Kuyper, quando ele diz que a teologia deve ser entendida como a ciência da revelação ou a ciência da escritura, é exatamente essa imagem que nós vamos ver. Nós vamos ver a imagem de um Deus que o foco dele é o homem. Desde o princípio. Nós vamos ver esse Deus soberano, transcendente, mas em todo momento ele, mesmo soberano, ele procura ir de encontro com o homem. Você vê os discípulos, perguntando ao Senhor Jesus, falando assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Eles estão dizendo, a gente quer ver Deus, mostra para a gente. Estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda estão me perguntando, mostra-me o Pai, porque na verdade sempre foi a finalidade de Deus se apresentar ao homem. Então assim, em cima da palavra, da definição da Denise, na verdade, a definição dela de teologia é a teologia de Deus, é a teologia bíblica, é a teologia da revelação, Deus se apresentando. Agora, quem é que está fazendo a teologia hoje? Somos nós. A igreja é responsável por difundir essa teologia. Eu sempre gosto de me expressar que, por exemplo, Deus, ele é espírito. Não foi assim que Jesus expressou para a mulher samaritana no capítulo 4 de João, Deus é espírito. Então assim, nós não vemos Deus visivelmente. Agora, como que Deus se torna conhecido ao mundo? Através de nós. Exatamente. Através da teologia que nós produzimos. E Jesus, como eu me expresso, ele era especialista nessa teologia, da empatia, de cuidar, de zelar. Jesus é especialista. Pastor, Exatamente. Não só na palavra. Não só em expressar. Não só. Porque aqui, nós estamos, nós três aqui, e é fácil a gente falar bacana, a gente definir uma teologia, uma teologia de empatia com o próximo, mas na verdade é o que Jesus cobrou no capítulo de número 6 de Mateus. Capítulo 5, capítulo 6 de Mateus. Sal da terra, luz do mundo, perdoando o inimigo, amando o inimigo, aí vocês serão filho do vosso Pai que está no céu. Então, ou seja, essa demonstração, não adianta só falar. Eu creio que é isso que a Denise, ela quis transmitir. Uma boa teologia, não é só teologia falada, mas é uma teologia vivida. Você põe em prática ela. e eu vou repetir, bater na tecla, essa teologia, Jesus era especialista. Pastor, com base nisso, então, nós entendendo que Deus, Ele quis se revelar, a ideia de Deus sempre querer se revelar ao ser humano, partindo do pressuposto que a igreja, hoje, é quem transmite esse Deus para a sociedade, a pergunta que eu levanto, a reflexão que eu levanto, é a seguinte, como que a igreja pode tornar a teologia, como que a igreja pode aplicar na prática a teologia na sociedade? Como que a gente pode tirar essa teologia das quatro paredes e trazer essa teologia para a comunidade onde eu vivo, o lugar onde eu trabalho, para a escola, para a faculdade que eu faço parte, como é que a gente pode trazer esse Deus, esse nosso Deus, que quer se revelar ao ser humano, como é que teologicamente a gente pode fazer isso na prática? Eu definiria essa sua pergunta da seguinte forma, Jesus, Ele proferiu, capítulo 25 de Mateus, que os dias que antecederia a sua volta seriam dias semelhantes aos dias pré-diluvianos, dias de correria, as pessoas não teriam tempo para as coisas de Deus, aí Jesus até falou, até que veio o dilúvio e levou a todos, eles nem perceberam, assim também será a vinda do Filho do homem, e nós estamos vivendo esses dias, e se nós, igreja, não nos preocuparmos com isso, nós vamos ficar enclausurados dentro das quatro paredes, e o mundo vai continuar não conhecendo quem é Deus, porque é óbvio que uma das maneiras de Deus ser revelado é a palavra, a palavra, a Bíblia, um livro milenar, já tentaram destruir, já fizeram, mas a Bíblia está aí, a palavra de Deus. É João 5,39, vocês examinam as escrituras porque cuidam, ter nelas a vida eterna. A vida eterna, então uma das maneiras do mundo, das pessoas conhecerem a Deus é as escrituras, a outra maneira é a igreja, é nós vivendo as escrituras, então nós temos que ter cuidado para não deixar nos envolver com as coisas deste mundo ao ponto de não ter tempo de nós mostrarmos quem realmente nós somos. E a segunda, a segunda coisa que para mim responder é a convicção do próprio crente. Ele tem que ter convicção de quem ele é para que através dos atos, das palavras, do dia a dia dele, ou seja, toda a nossa vida seja uma vida de glorificação ao Senhor. Eu estou fazendo algo? Estou. Aí eu me preocupo. O que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Eu estou tornando Deus conhecido? E às vezes é isso que está faltando e tem se encaixar no Tiago, naquela questão de uma má teologia. Sim. Porque as pessoas não se preocupam. A famosa ideia da expressão que a gente usa muito é que a gente precisa dar testemunho para também a teologia. É. Eu acho que seria uma linguagem comum para que todos entendem, mas estão falando, estão falando, né? Então, assim, já que a conexão teológica é para simplificar, é o testemunho. O testemunho é uma das chaves para nós tornarmos Deus conhecido e fazermos uma boa teologia. Em cima disso que nós estamos discutindo, sobre o testemunho, eu lembro de um ensino, eu não sei se é muito ortodoxo citar aqui, Padre Antônio Vieira. Ele fala muito sobre pregação em um dos seus sermões e ele diz que a pregação ela deve conter não só a escritura, mas a aplicação da escritura. O pregador, ele diz que o bom pregador deve pregar aos olhos antes de pregar aos ouvidos. E com isso ele está querendo dizer que o pregador, quando ele fala o que está falando a respeito das escrituras, quem está ouvindo tem que ver isso nele, no sentido de que ele vive as escrituras que ele prega, aí quando ele prega aos ouvidos os olhos também experimentam as escrituras que ele está pregando. E assim que a gente entrou nisso eu abri aqui imediatamente Atos capítulo 8 que é um exemplo muito bom de boa teologia e um bom teólogo aqui é Felipe ele está ele é levado aonde está um eunuco no verso 30 de Atos 8 ele faz uma pergunta para esse eunuco você entende o que você está lendo? O eunuco lia a passagem de Isaías 53 verso 7 falando do Cristo e o eunuco responde mas como que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí entra o teólogo aí entra Felipe e vai falando a partir do que ele está lendo sobre Cristo sobre a pessoa que mais revela quem é Deus porque ele é homem e ele é Deus então é a revelação máxima desse Deus criador e Felipe expõe e esse eunuco se converte através de sua pregação isso é boa teologia mas é algo que me chamou atenção na sua fala aí agora é que por exemplo uma boa teologia também no caso de Felipe precisa do teólogo ter o conhecimento está falando é e é uma das dificuldades que o povo brasileiro não estou generalizando mas brasileiro na sua maioria não gosta de ler e como que você vai entender e compreender algo que você não lê não aprende então ou seja para nós também exercermos uma boa teologia precisamos de conhecer essa teologia precisamos de ser exímios estudantes de teologia e nós já sabemos que a teologia é o que do princípio é a escritura como que eu aprendo o princípio é que nem o Tiago falou o Joás falou então ou seja o princípio é o que é a escritura é é bom a gente lembrar que tem outras revelações de Deus você vê romanos no capítulo 1 verso 19 a natureza a natureza em salmo 19 a natureza revela Deus você vê logo em seguida em Romanos 2 verso 15 por aí uma teologia uma revelação de Deus que está na consciência humana na consciência Deus imprimiu na consciência humana imprimiu em cada homem a noção de que há um criador de que há algo transcendente há alguém maior que o criou nesse sentido o homem está sempre buscando aonde está esse Deus é a lua que é o meu Deus e o homem aponta para várias direções na busca desse Deus porque isso já está imprimido já está impresso nele mas a maior revelação como nós já estamos falando aqui exatamente irmão se nós formos entrar por esse viés aqui nós vamos falar mais um bom tempo mas a gente precisa concluir então em suma aqui para a gente a importância da teologia para a sociedade nós precisamos pensar uma teologia mais do que ilumina nossa mente nós precisamos pensar numa teologia que aqueça o nosso coração então que Deus possa abençoar sua vida você é muito bem-vindo sempre a participar conosco qualquer dúvida que você tiver você pode mandar aqui nas redes sociais da DEC TV tá e já já também a gente traz outros temas para vocês Deus abençoe a sua vida 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 Deus abençoe a sua vida